É isso aí galera, choveu essa noite, vamos aqui olhar se chegou água no rio Vamos ver se chegou água no rio galera, quando dá esse estourou né E chove muito aí por toda a região, o pessoal fica preocupado Será que tá chegando água no rio, será que tá chegando água no rio Vamos embora, vamos ver É isso aí galera, estamos aqui no rio né A gente veio ver se chegou água, mas não chegou água não Tem que chorrer muito meu filho, tem que chorrer muito, vamos ver aqui desse lado E chegou água, tá chegando um mijinho, um mijinho, um mijinho, um mijinho Olha aí Um mijinho de água, é isso aí, hein Najá Olha aí, tá mais verde, tá mais verde né Verdou, verdou de onde pra cá Ligeiro né, pra verdar Acho que é porque aqui é beira do rio Olha a magrela aí, olha a magrela, olha a magrela Aí uma pocinha d'água ali ó É, precisa de mais água, o rio São Pedro Precisa de mais água, mas Mas tá bom demais Pra chegar mais água aqui Vamos embora, vamos embora Olha a maquinha d'água, olha a magrela aí ó Pronta pra viajar aí ó, pros Estados Unidos Por enquanto, tá meio, tá meio seco de água, mas Mas, se Deus quiser, chega, vai chegar mais Vamos lá, vamos embora Vamos embora